Outras novidades, só colombá-la. Este é o original. O número 1 da neta. Que é 5 estrelas com Patrícia Pires. Estás preparada, Patrícia? Bom. Mesmo? Mesmo. Patrícia Pires é a imperatriz do Afro-Rose. É a primeira vez que ela faz uma apresentação. Na televisão. Em programa de televisão. E é a primeira vez também que ela participa da rubrica 5 estrelas. Patrícia, temos de 1 a 9. Temos janelas de 1 a 9. Tu não precisas de obedecer à ordem dos números. Diga-me, por favor, por onde é que tu queres começar. Eu vou perguntar se tu dás 5 estrelas ou não. E porquê? Que número é que tu queres começar? Já que é 5 estrelas, começo pelo menos 5. Número 5. Número 5. Número 5. Ok. Número 5. Está um promotor de eventos bastante conhecido em Angola e também em outros países. Aliás, ele ganhou reconhecimento internacional. É o Guizel Ramos. Moçambicano. Patrícia Pires. Dás ou não 5 estrelas ao Guizel? Com certeza. Dás 5 estrelas porquê? Com certeza. Ele está extremamente capacitado para desempenhar o papel de promotor de eventos. Ele é dedicado, tem muita visão e acho que ele leva mesmo a sério o trabalho dele. Muito bem. Dá 5 estrelas. Tu conheces? Conheço. Muito bem. Dá 5 estrelas. Próximo número, Patrícia. 1. Número 1. Bombas que vêm em outro lado do oceano. E que dão medo. Patrícia Pires, número 1. Joelma Paraíso. Conheces a Joelma Paraíso, Patrícia? Conheço pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Não conheço ao vivo. Não. Dás ou não 5 estrelas a Joelma Paraíso? Não. Não dás 5 estrelas a Joelma Paraíso. Por quê? Porque eu não conheço nenhum trabalho dela. Nunca acompanhei. Nunca acompanhaste? Não. E o que é que tu viste nas redes sociais? Disseste que conheciaste pelas redes sociais. A única coisa que eu vejo é que pronto, tem um rabo exagerado e mais nada. Isso rabo, hoje em dia é fácil. Todas as esquinas têm rabo. Eu não vou dar 5 estrelas por ter rabo. Hoje em dia quem quer rabo é só jardar. Qualquer uma tem rabo. Vou dar 5 estrelas angola inteira. Então, estamos todas aí no Guérmido da Jarda. Ok. Angola inteira, afinal, está jardada. Muitas estão. Vou mentir. Vou dar 5 estrelas só porque tem rabo. Então, vou pegar uma fininha assim, jeta. Vou te dar 10 estrelas. Patrícia Pires. Fala, é verdade aqui. Na rubrica 5 estrelas, próximo número? 9. Número 9. Isto aqui está a correr bem. Não, número 9. Número 9, deixa ainda. Não precisa falar muito dessa pessoa. Devam, vamos lá. Epa! Outro número. 3. Número 3. E nós temos algumas perguntas do nosso termo de espectadores para fazer a Patrícia Pires. Número 3. Número 3. Net na hora. Net, 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 net. Bastante conhecida nas redes sociais também. Conheces a net, Patrícia? Nas redes mesmo. Conheces? Sim. Ok. Dás ou não 5 estrelas a net? Não dou. Não dás? Patrícia Pires não dá 5 estrelas a net. Eu, epá, como todo qualquer profissional deve fazer, tive que fazer as minhas pesquisas. Eu sei que tu participaste uma vez do live da net. Sim, participei. Vocês têm alguma relação? Não, não tenho. Foi quando a música Broca saiu. Saiu? Ela pediu-me que era para fazer promoção. Eu aceitei, uma vez que ela tem muitas visualizações. Ok, fizeste. Mas tu não tens qualquer relação com ela? Não, não tenho. E não dás 5 estrelas a ela? Não. Por quê? Pronto. A net é angolana, mudou-se para o estrangeiro e aproveita-se de um blog para falar mal dos conterrâneos dela. Ela fala mal da vida de quase todo mundo. Eu não acho isso correto. Eu não acho isso correto. Tentar denigrir a imagem de todos. Ela usa da página dela para falar mal de todo mundo? Sim, fala mal de muita gente. Achas que ela promove mais o mal do que o jovem? Sim, sim. Ela tenta ganhar protagonismo denigrindo a imagem. Falando o mal das outras pessoas? Sim, denigrindo a imagem das pessoas. Eu não acho isso correto. Ok. Próximo número? 4. Número 4. Gostaríamos de ter aqui a net também uma vez mais. Ela já teve cá, mas gostaríamos que voltasse. Número 4? Número 4? Neide Sofia. Neide Sofia. Patrícia Pires, a pergunta é a mesma. Já sabes. Dás ou não 5 estrelas a Neide Sofia? E responda-me, diga-me por favor, porquê? Prontos. O 5 estrelas aqui é como artista, não é? Sim. É uma avaliação profissional. Profissional. Acho que não daria 5 estrelas. Não daria 5 estrelas. Profissionalmente falando, tu não achas a Neide uma boa artista? Em termos de imagem, ela carrega. Ela é bonita, tem um bom corpo. Mas acho que em termos profissional, eu não vejo muita dedicação e muito foco. Eu acho que é isso só. Não tem nada de mais. Não dás 5 estrelas a Neide Sofia? Não. Atenção, Angola, que Patrícia Pires não dá 5 estrelas a Neide Sofia. E também não dá 5 estrelas a Neide na área. Próximo número. 2. Número 2. Até o momento, Patrícia Pires só deu 5 estrelas ao Guiseu Ramos, que por sinal é ex-namorado da Neide Sofia. Próximo número, Patrícia. 7. Número 7. Número 7. Número 7, Marco de Santo. Dá 5 estrelas ao Marco de Santo. Dá 5 estrelas ao Marco de Santo. Porquê? Ele é top model e é profissional. O Marco leva mesmo a carreira de modelo a sério. Apesar de ter o seu emprego, porque ele também é bancário, ele leva a sério a sua carreira profissional. É muito focado. É muito dedicado. Eu gosto do trabalho do Marco de Santo. Vamos a mais uma janela. 6. Número 6. Número 6. Noite e dia. 10 estrelas. Noite e dia. Noite e dia. Dá 5 estrelas a noite e dia. Porquê? Dá 5. Porque, pronto, em termos de reconhecimento, para mim a noite e dia é a melhor kudurista. Ok. Eu, há anos, que eu danço as músicas da noite e dia. E ainda aqui, um dia eu me tornar uma grande cantora, sempre irei reconhecer que a noite e dia é a diva do kuduro. Ok. Sou humilde, sou sincera. Muito bem. Próximo número, Patrícia. 2. Número 2. Não. Deixa o número 2 para depois. 8. Hã? 12 e 9, 8. 8. Número 8. A Jomar Elvain. Dás ou não 5 estrelas a Jomar? Dou 5 estrelas, sim. Porquê? É muito profissional, é muito carismático, ele é muito família, com os seus modelos e pronto. Eu acho que é top, em termos de organizações de evento, dedicação. É top. Muito bem. Dá 5 estrelas a Jomar. As outras duas janelas, você vai ficar a saber daqui a pouco. Vamos fazer o último intervalo da tarde. Não sei de onde está, é um até já. Epa, voltamos. Voltamos com esta bomba que vem... Voar no ano do oceano! E que, sinceramente, parece-me que veio para ficar. Patrícia Pires. E está aqui a participar da rubrica 5 estrelas, restam-nos duas janelas. Número 2 e a número 9. Lembrar que a Patrícia Pires não deu 5 estrelas a Neite Sofia, a Joelma Paraíso, a Nete Naar e também... Não, mas ninguém. Deu 5 estrelas ao Guizio, deu ao Aja e também deu ao Marco de Santo. E à noite e dia. Deu 5 estrelas à noite e dia. Próximo número, Patrícia. Dois. Número 2. Número 2. Número 2. Não, para o fim fica número 9, né? Número 2. Número 2. Tenho aqui o... Poço? O que? Melinas, posso? Pode! Vocês também gostam. Vocês são agitadoras, né? Depois vão partilhar nas redes sociais. Assim a senhora já está bombada, Patrícia. Já está bombada. Paranada do mal. Número 2. É o Hélio Baiano. DJ Hélio Baiano. Patrícia Pires, dá ou não 5 estrelas ao Hélio Baiano? Dou sim, com certeza. Dá 5 estrelas ao Hélio Baiano. Por quê? Muito mais que apenas um simples DJ. Ele é um bom, excelente organizador de eventos. Ele consegue gerir. Atenção. A discoteca DOCS hoje bate por causa do Hélio Baiano. Durante muito tempo ficou fechado, no tempo do Don Quixote. Ele conseguiu ressuscitar e hoje faz sucesso. Ok, ok. Dá assim, estranho, a doido. Tu conhece o Hélio Baiano, Patrícia? Conheço, sim. Ok. São amigos? Tem alguma relação? Sim, somos amigos. Ok. Bom, o número 9 é o que nos resta. Número 9. Número 9. Número 9. Estás a tossir, Patrícia? É tosse. É tosse. O coração bateu. Eu quero sentir. Queres água, Patrícia? Não. Você é broca demais, velho. Esse número 9. Sei lá, dá para ficar o coração. Número 9. Meninas. Estamos a fazer 5 estrelas com Patrícia Pires. Ela que vai encerrar o programa com a sua música, Broca do Mais Velho. Já está com a agenda conhecida, tem muitos shows por fazer. E está pela primeira vez em um programa de televisão a cantar. A cantar é a primeira vez que a Patrícia Pires se apresenta como tal. É a primeira vez que a Patrícia Pires vai a um programa de televisão como cantora, canta duas músicas novas, ou seja, duas músicas inéditas, e nós ficamos muito gratos por isso, Patrícia. Sim, eu também. Número 9. Preto Show. Desculpa, assustou. Preto Show. Não, deixe-te um grito. Assustaste, não é? Não. Preto Show. É uma das perguntas que os nossos internautas também fizeram, por acaso. É ligada, está ligada ao Preto Show. Patrícia Pires, dás ou não 5 estrelas ao Preto Show? Dou. Por quê? Porque, neste momento, eu acho que é o artista que está a levar o ovo. Ele é muito focado. Sabe o que é o levar o ovo? É um termo. Prontos. O Preto Show é um artista muito focado, ele tem visão, ele é muito dedicado. Ele começa a dedicação dela a partir da própria página do Instagram, que se faz sentir, e pronto, automaticamente diferencia-se de muitos artistas, cantores. O Preto Show entrou por... É muito fácil entrar por mercado musical a cantar um kizomba, um semba, um kuduro, que já existe. É difícil é criar um estilo próprio, mentalizar o povo angolano que ele tem um estilo único dele, e fazer com que o estilo dele bata, e todas as músicas virem hit. O Preto Show, ele corre atrás do trabalho, como pronto, ultimamente tem feito participação com artistas internacionais, vários. Eu acho isso um passo para a carreira musical. Ele está muito aprovado. Dá as 5 estrelas ao Preto Show. Muito bem. Patrícia Pires, assim foi as 5 estrelas de hoje. Uma salva de palmas para ela. Hoje pegar o seu microfone, Patrícia, por favor. Patrícia é a nossa convidada. Gostaste de cá estar, Patrícia? Gostei. Gostaste, não é? Gostei. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. As meninas, se quiser, são tudo muito mais azul. Obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua presença.